Vocês pediram e a gente atende. No episódio de hoje da série Espécies de Star Wars, vou te contar tudo sobre os Abrax. Sua história, sociedade e costumes. Com certeza uma das espécies mais complexas e interessantes que já passaram por aqui. Então, vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, arroba o Mandaloriano. Os Abrax são uma espécie humanoide originada no planeta Iridônia. Localizado na orla média da galáxia, esse planeta tem um clima extremamente hostil, o que contribuiu muito pra que eles fossem uma das espécies mais casca grossa e resistentes da galáxia. Fora isso, os Abrax também estavam presentes em Datomir, um planeta com forte conexão com o lado sombrio da força e de coloração e iluminação predominantemente vermelha. Lá era uma colônia de Zabrax, principalmente com as Irmãs da Noite e os Irmãos da Noite. Acontece que a espécie dos Abrax é dividida em duas subespécies, os Abrax Iridonianos e os Abrax Datomirianos. Sendo que os Iridonianos são mais comumente vistos pela galáxia, já que geralmente estão em posições como Jedi, caçadora de recompensas e outras profissões. Já os Datomirianos raramente são vistos fora de sua terra natal, já que não confiam nem um pouco em estrangeiros. Os Iridonianos também são conhecidos por uma impressionante disciplina mental, fazendo com que eles consigam suportar dores físicas de altíssima intensidade. Os Abrax eram carnívoros e possuíam dois corações. Isso fazia com que seu sangue fosse bombeado e oxigenado mais rapidamente do que outras espécies, algo que era considerado uma vantagem principalmente em atividades físicas e combate corpo a corpo, aumentando sua resistência e estamina. Entre suas características físicas mais marcantes estavam as suas tatuagens corporais, que poderiam ter diversos significados, incluindo sua casa familiar, vitórias em batalhas e sua herança tribal. Os Abrax datomirianos machos possuíam padrões e listras de nascença em seus corpos, mas eram complementadas com as tatuagens também. Sua outra característica marcante era a presença de chifres em seus crânios, que cresciam com mais proeminência durante sua puberdade, demonstrando sua prontidão para ingressar na vida adulta. Os ziridonianos possuíam chifres tanto os machos quanto as fêmeas, sendo que os chifres dos machos eram mais desenvolvidos e maiores. Já nos datomirianos, apenas os machos contavam com chifres, já que as fêmeas tinham essa superfície totalmente lisa. Os chifres poderiam crescer em diferentes padrões, tamanhos e números. Já a altura média do Zabrax era de 1,80, e sua expectativa de vida era em torno de 80 anos. Os tons de pele dos ziridonianos variavam entre tons de bege, indo do bem claro até o mais escuro, e seu cabelo poderia ser preto ou roxo. Já os datomirianos machos tinham a pele na coloração amarela, vermelha ou pêssego, e não possuíam cabelo, enquanto as fêmeas variavam entre branco, azul e cinza, e podiam ter cabelo de diversas cores. Todos os Zabrax eram extremamente independentes, geralmente assumindo papéis na sociedade que minimizavam sua necessidade por serem ordenados por outros. Isso deu a eles a fama de serem arrogantes e indiferentes, o que era um equívoco, embora os Zabrax se orgulhassem de serem sobreviventes. Eles eram uma espécie colonial que se adaptou para dominar outros mundos, principalmente os iridonianos. Já a sociedade datomiriana era matriarcal, tendo as Irmãs da Noite como grupo dominante e os Irmãos da Noite como mais submissos. Apesar disso, ambos os sexos viviam separadamente dentro da sociedade. As Irmãs da Noite intitulavam suas líderes como mães. Elas eram muito habilidosas com o uso da magia do lado sombrio e tinham poderes ocultos, como ressuscitar mortos e tornar-se invisíveis. Por outro lado, os Irmãos da Noite eram de natureza tribal e viviam uma vida violenta e brutal. Eles possuíam diversos ritos de passagem, incluindo um onde eles lutavam contra férias conhecidas como Quirodátilos. Aqueles que enfrentaram essas criaturas gigantes e sobreviveram eram considerados dignos. Eles respeitavam muito o poder e a honra. Embora hostis, eles poderiam ganhar respeito e adoração através de sua demonstração de força em batalhas. Outro ritual dos datomirianos era conhecido como Seleção, onde a fêmea estava em busca de um parceiro. Os machos então deveriam ser submetidos a testes brutais para se provar e o vencedor se tornaria companheiro e servo da Irmã da Noite. Vimos esse ritual em mais detalhes em The Clone Wars. Apesar de serem taxados como vilões, os Abrax eram membros leais da República Galáctica e se opuseram imediatamente à implementação do Império Galáctico, com muitos se juntando à Rebelião e anos depois à Resistência, com o surgimento da Primeira Ordem. Além disso, essa espécie possuía muitos seres sensitivos à força, tanto do lado sombrio quanto do lado da luz. Entre seus membros mais conhecidos estão Darth Maul, que dispensa apresentações, Savage Opress, que conhecemos em The Clone Wars, Sugi, uma caçadora de recompensas, Asajj Ventress, claro, uma das minhas Abrax favoritas, a Mãe Talzin, que era a líder das Irmãs da Noite, e representando a Ordem Jedi, temos Khao Sen Darach, que conhecemos no Legends, e também Ieth Koth e Aegon Kolar, que faziam parte do Conselho Jedi na Era Precure. De qualquer forma, os Abrax eram considerados orgulhosos, destemidos e até mesmo arrogantes por alguns, mas com certeza era uma das espécies mais independentes e interessantes da galáxia. Mas e aí, qual a próxima espécie que você quer ver aqui no canal? Comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. E se você aprendeu mais sobre os Abrax, deixa o seu like aqui no vídeo, isso ajuda o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se inscreva pra não perder mais vídeos como esse. Como sempre, muito obrigado, e até a próxima. This is the way. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho